A paz de Deus com todos, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Cancio do canal Filipense e essa é a minha amada esposa. Felipe, cadê que você me conhece de Deus? Então comece pra nós. Quer saber um pouquinho mais? A paz de Deus! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Filipense, eu, Felipe Cancio e a minha esposa. Ávila. Não sabe meu nome não? Ávila Mello, estamos aqui para mais um vídeo, irmãos. Através desse vídeo. Verdade. O nome dela é, tem uma linha. Não vai falar não. O nome dela é inteiro, irmãos, dá um texto. Estamos quase chegando a 4 mil inscritos e ainda não nos apresentamos e muitos não sabem quem somos. Quer saber um pouquinho sobre quem somos? De onde não é bem? É, Felipe. Fica nesse vídeo até o final, já deixa o joinha, se inscreva no canal e bora para esse vídeo. Sou cristão, nasci na cidade de São Paulo, capital. O nome do meu pai é Geraldo João Cancio, minha mãe é Rosemelie Assunção Cancio. Nós somos em 10 irmãos. Meu pai criou nós tudo sozinho. E Deus recolheu minha mãe no ano de 1999, deixando meu pai com 7 crianças. Ele cuidou todos sozinhos. E, sirva a Deus na congregação visitando o Brasil, como muitos conhecem. Porque muitos que estão no canal também me conhecem através de outros canais que façam parte, como o canal do Edinho. E quem é você? Eu sou a Ávila, nasci aqui no Eremês, na sua cidade. Amor? Ai, eu não sei como. Nasci aqui no Eremês, na sua cidade, onde moramos. Na verdade, eu morava em 4C, com a idadezinha menorzinha ainda do que aqui. Todo sítio, gente. Olha, eu com cidade grande, nem sei ir em cidade grande. Tem nem que pegar metrô. Ela é caipira. Mas, também nasci num lar cristão. Eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe também, todos juntos misturados. Aqui, ó. Agora, Felipe, e a Sessão Cancio, como você conheceu a sua esposa? Eu conheci a minha esposa o seguinte, um dia eu tava num culto, quando eu saí do culto, a mãe dela veio chamando alguém pra pular o muro da casa, pra pegar uma chave, que eu tinha esquecido. Aí, o meu irmão pegou, pulou o muro e deu a chave. Só que quando eu vi que ela é, ela, eu me apaixonei, com amor de Deus. Só que eu gostava dela, mas ela não sabia que gostava. Aí, eu falei assim, como que eu vou me aproximar dela? Aí, foi aonde que eu usei um pouquinho da minha inteligência. Um pouquinho da minha inteligência. Eu falei assim, o quê? Eu vou fazer amizade com ela. Aí, eu comecei a ir na casa do cobrador de óculos, pro lado de vizinho com ela. E comecei a ir puxar papo, devagarzinho, que ia pedir um copo d'água. Ô, irmã, deu um copo d'água. E ela limpando a casa, varrendo. Eu falei assim, foi mesmo prendada na época. Todo dia que eu vim, ia ficar varrendo o carro. Não, e deixa eu falar que ele vinha pra casa do cobrador de óculos, que era meu vizinho, né? Ele saia lá da casa dele, vinha na casa do cobrador de óculos, pra pedir pro menino limpo de água na minha casa. Por que você não vai dar água nessa casa? Você que ainda não é casado, que é jovem, ouve os companheiros do cobrador de óculos. Ouve essa tática, porque o meu jeito deu certo, né? Saia da casa do vizinho, era na frente de casa, também me beia agora na minha casa. Porém, eu não era batizado ainda. Ela já era batizada, só que ela era músico. Já era músico, eu ficava violino já. E daí a família dela meio que me disse assim, ah, não, acho que ele não é batizado. Eu jogava futebolzinho, é esquina, tá? Mas não era batizado. Ele era de família, cristã, desde pequenininho, na casa de Deus. Já era músico, já não ficava, então... Esse caminhão tá arrebentando o nosso vídeo. Mas tá bom, então, irmãos, aí o que aconteceu? E daí nós começamos a conversar, e eu comecei a gostar dela, e ela começou a conversar comigo, e assim, então, começamos a namorar. Não, deixa eu contar como é que foi a história. Ele era meu amigo, eu sentia que era meu amigo, né? Ele gostava de mim, mas acho que mulher sabe, né, quando tem a pessoa gosta dela, assim. Eu sabia, só que eu achava que ele ia ser meu amigo pro resto da vida. Só sabia, gente. Deus colocou um sentimento, assim, muito forte no meu coração, pra ele. Quando eu percebi que eu tava na noção dele, porque eu queria que você ficasse com a palavra, né? E o senhor confirmou o sentimento que ele pensava, e então eu fui conversar com ele. Gente, ele nunca chegou em mim pra falar que ele gostava de mim. E daí eu ficava esperando a oportunidade dele chegar em mim, né, pra eu me falar que gostava dele também. Ele não chegava não, as belezinhas que teve aqui. E aí eu chegar nele e falar, ó, meu querido, é o seguinte, eu tô vendo que você gosta de mim, eu também gosto de você, então vamos dar um papo reto aqui. Onde você quer chegar com isso aí? Eu sou menina pra casar, eu quero casar, vamos buscar a palavra. Já faltou coisa, já faltou. Aí ele, não, aí, tá bom, então tá certo, tá certo. Falei de vergonha. E a gente buscou a palavra, Deus confirmou. Aí foi a pior parte que eu tive que pedir pra família dela. Qual a intenção? A intenção é formar uma família, a intenção é top, é construir uma família, um lar cristão, servir a Deus, dar glória, companheirismo, ajudar o outro, não foi assim por essa. Fiquei tremendo no sofá, igual uma vara verde. Tremendo clandinho. Mas o importante é que nós casamos dia 1º do 11 de... Que ano foi? 2012. E esse mês agora vai fazer 10 anos de casamento. Passamos prova, passamos luta, passamos guerra, passamos dificuldade. Vocês querem saber como foi nosso casamento, gente? Foi o seguinte. Nós dois, lindos, bonitos, magrelos, nos casados, sem nenhum centavo no bolso. E daí? Vamos buscar a palavra. O que Deus falou pra gente? Eu sou o teu pastor. Marca pela fé, que eu sou o teu pastor, que nada vai te faltar. E o que eu vou preparar vai ser tudo de primeira. Gente, eu acho que hoje eu não tenho tanta fé que eu tinha antes, que eu tinha tanta fé. Eu acreditei de alma, gente. Eu acho que eu era desde o meu lado. Nascemos pra crer, né? Agora o Felipe, ó, eu vou falar a verdade, viu? Tinha umas amigazinhas que uma já tinha casado e a outra já tava preparando pra casar. Que ela casou um mês depois. E eu fui junto com ela pra ver a decoração do casamento dela, né? Que nós somos assim, até hoje, igual a irmã. É, a família dela, pra mim, meu Deus, minha família também. E chegando lá, a gente viu o dela e a mãe dela falou assim, ó, vamos ver o seu também, né? Aí falou pra moça ver um preço e eu fiquei meio assim, graças, gente, eu não sabia o que falar. Porque eu não tinha condição. Como que eu ia assinar o negócio, ver o negócio, que eu não tinha condição. Aí ela fez, assim, a moça do buffet fez um valor que, assim, inexplicável. Mesmo assim, era caro pra nós. Mesmo assim, era muito caro pra nós. Porque nós não tinha nada, nem emprego. Deus fez o suporte do emprego. Meu esposo, ele entregava com o rico em tudo quanto é canto. Não era chamado. Hoje é chamado, acho que fazia pouquinho tempo pra nós casar. E o que aconteceu? Ela falou assim, já fecha porque esse valor ela não faz pra ninguém. Eu falei, tá bom, vou fechar. Aí eu fechei, gente. Eu assinei o contrato, eu fechei. Na hora que eu saí de lá, fiquei pensando, não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, você precisa contar pra ele o que eu fiz. Na hora que eu fui contar pra ele, eu falei assim, ó. Eu quase partei. A moça não faz esse valor pra ninguém. Ela falou assim, mano, não tem nada onde tirar, você tá louca? Ela falou, deixa ela tirar esse dinheiro. Eu falei, e agora? É mesmo? Mas Deus falou que era nosso pastor mesmo. Assim, ela falou, você tá ficando doida e a gente tem dinheiro. Eu falei assim, ai, ai, ai. Agora eu tô com vergonha, vou ter que pagar até a puta pra cancelar esse contrato. Ai, Senhor, eu fiz loucura. O que que eu fiz? Mas Deus, assim, eu acho que Deus trabalha de maneira que a gente não imagina. Porque era o melhor vencedor da cidade. E Deus prometeu que teria tudo de primeira, né? Claro que eu não sabia. E Deus gosta de surpreender. Quando aparece o impossível, é a hora que o Senhor chega. Tem hora que Deus sabe a gente ficar meio assim, né? Porque eu não sei, gente. Pra mim, eu tava ficando doida. Eu fui buscar a palavra naquele dia. Eu fui buscar a palavra porque eu fiquei provada. Eu falei assim, Senhor, realmente, como que eu faço uma coisa dessa? Como que eu assino um papel que eu nem vou ter dinheiro pra pagar? Não tem? Minha família não tem? A família do meu esposo não tem? O que que nós vamos fazer? E daí eu fui buscar a palavra. Sabe o que o Senhor falou? 23 de Salmo. Eu já falei que eu sou o teu pastor e que nada vai te faltar. E que vai ser tudo de primeira. Acredita. Eu já vou te dar um sinal ainda hoje. E na hora que acabou o culto, eu saí pra fora, chegou um irmão em mim. Posso falar com você? Eu falei, pode. Daí ele me chamou com a sua esposa pra ele estar indo do carro deles. E falou assim, eu prometi uma parte pra Deus. Se Deus me desse, né? Uma parte que eu tava esperando. Eu ia dar uma quantia na obra de Deus. Só que... Quando eu tava voltando da minha viagem. O Senhor me trazia você em mente. E Deus me pediu pra eu dar essa quantia pra você. Gente, eu falei, glória a Deus, né? Na hora que ele foi dar a quantia. Que ele falou o valor que era. Era o valor certinho de pagar o brilhante. Aquele contrato que ele tinha feito. Você não acredita nisso. E ainda não terminou por aí, não, gente. É milagre. E outra coisa. E o vestido. Deus preparou daí a esposa dele. Ele falou assim, eu senti de dar o vestido pra você. Gente, eu escolhi vestido de primeira. Foi tudo de primeira. Foi perfeito. O casamento teve muito mais jeito daquilo que a gente chamou, né? Porque foi vários irmãos a mais. E Deus movimentava, sabe? Assim, faltava uma coisa. Deus movimentava as pessoas que a gente nunca nem viu. E ajudava. E hoje, através desse vídeo, né? Tá contando pra vocês. E também, se tiver alguém que vai casar também, não perca a esperança. Porque o senhor gosta de fazer o impossível na vida daquele que é fiel e que acredita. Gente, hoje nós temos uma casa financiada, mas é uma casa, um carro. Coisa que a gente nunca esperava, né? Eu mesmo nem esperava, porque... Deu surpresa, deu nóis. Muito fácil. Meu Deus, você é doido. Vai casar, vai morrer de fome. Foi, foi. Foi, Deus nunca deixou nós passar necessidade. Teve um irmão que chegou em casa. Eu posso falar. Foi na minha casa e falou assim, irmão, você vai botar seu pai em dívida. Eu queria fazer fé de casamento. Sua casa no cartório é o pai de Deus. Não, o que o senhor promete que ele... Mas eu também era bem doido, né? Acho que era de fé mesmo. A gente tinha muita fé. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. A gente vai fazer vários vídeos contando um pouquinho da nossa história pra você, né, Ávila? É isso aí, deixa um joinhinho. 10 anos de casado. Se inscreve no canal, a gente vai ajudar. Pelo amor de Deus, vai. Ajuda muito, gente. A gente vai ficar muito feliz, viu? Deus abençoe e bora até o próximo. E foi um prazer compartilhar um pouquinho da nossa vida com vocês. E bora pro próximo vídeo. Próximo vídeo vai contar o milagre dela. Terrível.